Baixe o TopBuzz e tenha o melhor da internet no seu celular, com notícias, fotos, vídeos, GIFs e muito mais. Tudo escolhido de acordo com o que você mais gosta. Links na descrição. Já? Todo mundo já tá gravando? Sim. Fala galera, salve aqui com vocês e bem-vindos de volta no Dark. Explode o like aí, que estou com o MTDN aqui. Fala chefe. Fala aí pessoal, beleza? E aí, FG Play, overview do EBR. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Eu tô de mulher de novo sim, chupa concorrência. Que eu gosto de ter uma mulher bonita aqui na minha frente, que eu gosto. Fica aí. Morreu. Nem entro na tribo da... Qual o nome dela? Da minha? Elisabeth. A rainha Elisabeth, cadê você? Eu não tô na tribo não, cara. É, vem cá. Entra na tribo da Elisabeth. Olha o ilhudo. Olha o tanto de bicho que tem aqui embaixo, cara. Olha o ilhudo. Entra na tribo, olha o ilhudo. Vamos lá, Elisabeth, essa vala. Pronto. Já vou matar um coelho. Então deixa eu explicar pra galera. Galera, a gente vai fazer uma série em conjunto, a gente vai gravar todo mundo junto no mesmo servidor. A gente vai gravar os vídeos juntos, tá? Porque se não vira solo, igual eu tava explicando pra galera aqui. E... Só que cada um vai fazer sua própria casa e evoluir. E talvez mais pra frente, na hora de domar, de tomar bichos aí, a gente... Um ajuda o outro. É, a gente se ajuda pra... E talvez mais pra frente, mais pra frente, a gente faz o castelo junto. Bom, a gente decidiu, dessa vez, iniciar aqui do lado dos... Como que chama? Não é elfo, não é... Iron Fest, alguma coisa aqui, né? É os baixinhos lá. É os elfos. Os baixinhos, não. Não, não, não. Os anões? Os anões, os anões. É, os sete anões, só que tem muitos anões em cima. Tem, tem. Anões foi descrito lá. Então cada um escolheu lá, o lugar onde vai ficar. Não, eu retudo, não sei se você queria fazer casa debaixo dos elfos, é? Não, vamos... A gente falou que aqui tava mais bonito, então... Não, mas vamos lá pra baixo, pô. Dizendo eu que tava mais bonito, né? Tá chique, cara. Tá chique, eu tô achando de chique. Gostei não, hein? Gostou não? Vamos dar água. Ou já mais ou menos. Então bate no... Bate no elfos lá. E como vocês podem ver, não adianta, galera, a gente colocar no Ultra, no High, ele não vai, tá? No Multiplayer, ele não vai. Incrível isso, galera. Ele não vai High. Eu já escolhi o local que eu vou fazer minha base. Na beiradinha daquela lagô lá embaixo, lá. Perto da cidade. Mas tem que ser todo mundo junto, né? Não. Não, mais ou menos próximo. Não precisa ser todo mundo junto. Falou, airdrop, cara. Achei um airdrop. Já vou buscar. Ei, ei, ei. Tu sabe que lá vai ter esqueleto, né? Não, se tiver, eu sai correndo. Eu levo pra vocês. Então, se virem com ele aí, cara. Então, quem assistiu a nossa live, já sabe que aqui é o servidor boost. Boostado. Não é... Vanilla. É a nossa live de 6 horas. Tá lembrando da live dele até hoje, cara. Parece que nunca fez live de 6 horas. Não, o servidor tá aqui, cara. Pera, velho. Não vira aí agora. Eu ia atrás disso. Agora não vou... Nossa, não dá pra pegar o meteoro, velho. Não tem nível. Não tem nível. Level 15, cara. Não dá. Vou triscar. Já vou fazer mercado, cara. Tá cheio de cefador ali embaixo, velho. Tem um cefador. 50 fadas. Ah, não, cara. O FG trouxe um negócio pra mim. Cefador? Pô. É, o FG. O que vem acontecendo, cara? O cefador tá correndo atrás do FG, cara. Olha o tamanho dele, cara. Pô, cara. Ah, filha marinha. Só observa, tu tá indo pras aranhas, hein. Só pra avisar. Nossa, velho. Ai, vou morrer, cara. Vou morrer, Jesus. Eu vou vazar. Sobe pra cidade, FG. Sobe pra cidade. Tô tentando, mas acabou o estamino, cara. Se você subir pra cá, eu te mato, cara. Não, mas deve ter guarda aí, cara. Ih, eu vou matar ele. Ah, ele me deu só uma chadada, cara. Olha lá, ainda trouxe pra cá, cara. Mas eu vou descer. Ele me deu só uma chadada. E eu virei lendo, cara. Vou tentar lá pegar minhas coisas, mano. Você morreu também? Então não morreu. Eu não. Flor, você levou o negócio lá pra mim? Eu farmando de boa, cara. Olha a inveja de eu farmar lá, tá vendo? Ó, atrita, atrita na tribo, atrita. Eu já tô sabendo, já. Falou nada, falou nada. Tem um viado, tem um viado. Não, eu quero fazer lá embaixo, cara. Mas o cefador, eu tenho que trazer ele aqui pro zelph matar ele. Cara, eu quero pegar um viado que nem. Ah, nois, não mistura as classes, cara. Ah, nois. O cefador, sumiu? Eita, Loutor, tá com um simbriozinho lá agora. Vou pegar tudo. Tens férias. Caralho, eu tô testando umas coisas aqui, tá? Ó, o Sanja já tá construindo, já. Tá vendo? Nossa, eu tô com fome, patuquelado. Como é que recupera essas acompanhadas? Aí, cara, faz uma dessas aí, ó. Olha só, parece que aqui é o citadel, cara, ó. Como é que você fez isso aí? Vai desbloquear já, vai desbloquear pra você aí, cara. Acho que eu desbloquei ela aqui agora, deixa eu ver aqui. Já estou craftando minhas coisas, porque já vi que vocês não vão trabalhar de mim. Ó, não ensina FG não, cara. Não ensina FG isso aqui. Olha isso. Abobna. Nossa, eu tô pesado. Vou botar só peso aqui. Eu vou ser um anquilão. Mas aí, então, eu não faço parte da tribo, porque eu não posso aprender, ui. Não, mas cada um vai fazendo só cavinha. Deixa eu ver. Tá aqui do lado. Cadê, rapaz? Ah. Oi. Ah, pensei que eu tinha caído. Não, tô de bem. Vai daí, FG. Vai trabalhar. Olha os profissionais, FG. FG. Olha os profissionais aqui. Eu só levanta a mão, cara. FG. Aqui, 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 aqui. Faz o negócio roxo também. Faz o negócio roxo. Aqui, eu só vou andando no FG, oh, oh Feta inveja aí, oh, oh, oh Vou farmar você, cara, mas não tem nada Não Aqui, o cara ainda tá aí farmando o que eu quero pegar, oh Vai pegar outra pedra Eu vou fazer minha casa aqui, nesse laguinho aqui, cara Não vem me incomodar não Não, eu ia fazer aqui Ali, tem um negócio ali embaixo ali, cara Vou fazer lá perto daquilo Aquilo? É meu, já achei Olha, que essa briga aí, cara Olha lá, já tem uma casinha pronta Eu acho que eu vou pegar ela Ih, tem uma aranha aqui, corre, corre Mas já avisei que tem uma aranha aí, cara Corre, corre, corre Corre, corre, corre Eu sei Aí vocês tem que subir pra cidade, não vem pra cá não Pelo amor de Deus, cara Olha aqui que da hora, cara Ah, a casa já tá feita aqui, oh Aí não vai não Vamos tentar roubar as coisas desse Eu acho que vou tentar fazer a casa lá em cima, oh Oito, então Meu Deus, tá cheio de aranha aqui, retorno Ave Maria Eu já escolhi meu local na minha base Minha base tá pronta já As aranhas, as aranhas What the for quem? Minha mãe do céu E aqui, cara E ele é ruim pra subir nas coisas, né Ih, tem um castelão lá em cima Castelão? Não é aranha pegando aqui, cara Tchau Ai Ah Morreu Ah Essas aranhas é muito treta, cara Não vou upar meu personagem, só melee Fazer Fazer aqui Deixa eu refitar mais algumas coisinhas Mas liberei um negócio de tete aqui Já, vamos fazer tudo de tete mesmo Pronto Eu peguei bastante coisa aqui no meu personagem Agora eu tô treta, ó Eu quero ver a Zara aí mexer comigo Tô farmado aqui Tô farmado Tô farmado Já morri duas vezes Daqui a pouco galera, eles vão tá cheio de coisa e eu nada Tô volta, tu acha seu corpo, cara No meio das aranhas? Né velho, prefiro pra armar tudo de novo Falei Pra subir pra cidade Que que é isso, cara? Ah Se pega Mas não pega não Tá osso, mano Minha mano, sei Eu vou fazer aqui pertinho da cidade dos elfos mesmo E olha que aqui é área 6 Onde tem essas aranhas Aonde? Aonde tem as aranhas Ah, não sei o que é Ah, ele tá quebrando minha casa, cara Quem tá quebrando sua casa? Aranha Desse jeito? Não, eu tô cá embaixo Não há casa do São também É puro tete Aqui é igual a arte, velho É... Machado pega mais pedra Isso aí Eu tenho que ir no lugar de frente É super Da licença aranha Ah, tu acha que aqui é QFG? É... Vai ver Não Mata uma cima do jogo Eu vou jogar na rede Vai lá, vai lá Vou deixar a mão na frente Pronto aqui Porque eu vou conseguir sair na cara Não 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 ah cara ele ta aqui ainda no meu corpo fazendo campers vem vem volta ai vem vem arregou vou largar meu corpo pra la sai fora aranha ai campeirando ai a minha casa ficou com o mato dentro não tem como fazer nenhuma enxadinha aqui depois você vai dar um rollback nela o rollback não trocar ela em pedra é bom que essa parada aqui olha o sangue correndo para a cidade vem 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 esse negócio aqui é muito bom no TV é muito melhor estou fazendo poçãozinha verde é bom que a gente sai e regenera a vida da gente cadê os anões para me salvar cadê os anões tem algum anão ai esperando na porta cara a portaria tem dois tem porteiro ai pode ir la que tem dois la para te salvar a gente pode trocar esse negócio aqui assim a nois a rainha ele sabe que ta chegando oh a nois pegou é sim volta aqui aranha ela matou ou não ai a dona aranha subiu pela escada só que ela não tava esperando o cara matar é é é ela é lixo sorixeira botei um jeitinho comigo aham vem mexendo a pessoa errada cara cara eu to parecendo um torre oi maçã blueberry maçã eu to só no crafteio aqui to precisando de mais couro vai ser treta lá em baixo em cara o negócio ai como é que a gente faz ah vi acho que vou fazer uma cozinha por da água aqui tem cada barulho esquisito também pelo amor de Deus vou fazer aqui vou fazer aqui aqui vai ser a residência do fg play obama br obama é obama br cara aqui não doi galera pera ai vou achar um lugar mais melhor vou achar um lugar mais melhor tá pesadão eu gosto de fazer na redwood que aqui é treta pura mato 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 Ah, igual o Ark, né? Não, mas essa fundação aqui tá muito baixinha. Ui, nossa. Você pode fazer a fundação mais alta, eu acho. Beleza. A galera que tava perguntando por que que esse jogo é muito parecido com o Ark, gente. A empresa que faz esse jogo comprou a empresa do Ark. Entendeu? Por isso que o time do Ark tá trabalhando nesse jogo. Esse jogo... Essa empresa é chinesa, tá? Então... Chineses compram tudo, galera. Eles têm dinheiro pra desgrito. É, imagina quantos milhões de jogadores eles têm só lá na China, cara. Pois é. Chineses compram tudo e deixam nada. Estou aqui... Gravitando muitas coisinhas... ... 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